O B, 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 O B, O B... O B, 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 B... O B, B, B... O B, B, B... O B, B... O B, B, B... O B... Uba, Bibu, uba! 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 O que é isso? O que é mignon! Dis, papa, você pode guardar? Eu não sei. Obrigado, papa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?